Um bilhão de reais! É isso que o Yannis Antetokounmpo vai ganhar nos próximos seis anos. Até mais! Eu sou Guilherme Giovanoni e você está assistindo ao canal Chua! E é disso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Dessa renovação espetacular do grego lá com o Bucks. Antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Clica no sininho aqui porque cada vez que sai um vídeo nosso, o YouTube lembra vocês disso. O Yannis Antetokounmpo assinou nessa última terça-feira a extensão de contrato que tinha a possibilidade de assinar com a equipe do Milwaukee Bucks. O valor? 228 milhões de dólares para as próximas cinco temporadas. Depois dessa daqui, ele já tem um contrato vigente para essa temporada. Então a partir da temporada 21-22, começa a valer o novo contrato do Yannis. Além desse valor todo, tem algumas cláusulas que é importante a gente mencionar. O quinto e último ano do contrato tem uma opção de saída por parte do Milwaukee. Então se o Milwaukee não quiser achar que ele não está valendo mais aquilo, ele pode sair do contrato. E tem uma trade kicker, ou seja, uma multa no caso do Milwaukee trocar o Yannis. Se decidir trocar, eles vão ter que pagar mais 15% do valor restante que falta do contrato para essa troca ocorrer. Isso protege tanto o Yannis, porque eventualmente o Milwaukee não quer mais contar com ele e para trocar vai ter essa dificuldade. Ou até mesmo protege o Milwaukee, no caso do Yannis, decidir ser trocado. Querer ser trocado, aliás. Então ele fala, não quero mais continuar aqui, eu quero ser trocado. O Milwaukee vai ser ressarcido com 15% em relação a esse contrato. Lógico que o Milwaukee vai colocar para a equipe que queira a troca essa multa, claro. Pontos interessantes, né? O Yannis Antetokounmpo fez aniversário há poucos dias e aí os companheiros de equipe deram um presente muito peculiar. Foram 19 canetas com o intuito de estimulá-lo a assinar essa extensão contratual. A ideia partiu do Chris Middleton e do Pat Connathan, né? Que são jogadores já de algum tempo jogando junto com o Yannis e resolveram fazer essa brincadeira que aparentemente funcionou. Agora, por que que o Yannis demorou tanto para assinar essa extensão? Porque ele queria forçar a equipe do Milwaukee Bucks a trazer reforço. Ele queria entender se o Bucks tinha essa intenção de gastar mais e se reforçar mais e fazer com que a equipe continuasse como um contender, como um favorito ao título. Porque é isso que o Yannis quer. Conquistar o título e ele tem essa história já construída com o Milwaukee, então ele queria continuar lá. E aí sim, o Milwaukee se mexeu bem, trouxe o Drew Holiday, tinha feito uma negociação para trazer o Bogdanovic, mas não funcionou. Mas esses foram sinais importantes, além de outras contratações que o Milwaukee fez também. Foram sinais importantes para que o Yannis agora decidisse assinar essa extensão. O que põe ponto final numa série de especulações, né? Você imagina jogar uma temporada toda especulando se sua estrela vai continuar ou não na equipe. Você tentando eventualmente fazer uma troca, se você entende que ele vai querer sair da equipe, né? Você tentando fazer uma troca para você não ficar com mãos abanando, né? Você imagina se você perdeu o MVP duas vezes seguidas da temporada, de graça, né? Então acabou com essa série de especulações e isso pode envolver também, sabe em quem? James Harden. Exatamente, e eu vou explicar para vocês o porquê. Bom, primeiro que o James Harden apareceu para jogar com o Houston, né? Ele estava um pouquinho acima do peso. Mas antes de continuar a falar do James Harden, peço só para vocês entrarem no nosso grupo Telegram. Porque sempre que saem essas notícias de renovação, o James Harden gordinho, novidades que estão acontecendo no mundo basquete, eu mando uma mensagem de voz ou escrita lá no nosso grupo Telegram, está cada vez mais legal. Além de divulgar nossos vídeos também, eventuais promoções que a gente põe lá também. Beleza? Então está o link aqui embaixo, é só você se inscrever. Mas voltando ao James Harden, por que essa assinatura de contrato do Yannis interfere na carreira do James Harden, vamos dizer assim? O James Harden é sabido que está forçando uma troca, está tentando forçar uma troca e não quer mais continuar em Houston, né? Se falava muito de Nets, de Filadélfia, de Miami, né? São equipes que têm já uma boa base, uma equipe competitiva e que seria do interesse do Harden ir jogar nelas para tentar ser campeão. O que muda com a assinatura do Yannis Antetokounmpo? É que algumas dessas equipes, mais difíceis para Filadélfia e Brooklyn, mas por exemplo, Dallas, Miami, Toronto, que eram equipes que pretendiam fazer uma oferta para tentar fazer com que o grego assinasse com eles, já não vão mais ter que pensar nisso. Então você muda um pouco a estratégia, né? O pessoal estava fazendo o cap space para free agents do ano que vem, então essa estratégia mudou. Então para ir atrás de uma outra estrela tem que ser ou através de uma troca ou alguma estrela que esteja disponível no momento. Lebron James já não vai estar, Anthony Davis não vai estar, Yannis Antetokounmpo não vai estar. Paul George não vai estar, talvez o Kawhi, mas a gente não sabe. Os times preferem talvez não correr risco de esperar até a free agents e se movimentar. Então agora Miami, por exemplo, pode... Opa, acho que agora então, já que eu não consigo mais o grego, vou tentar o James Harden. A mesma coisa o Toronto, né? Que é uma equipe que é super competitiva nos últimos anos, estava fazendo bastante cap space aí para tentar trazer o grego, não vai conseguir mais, então quem sabe agora eles não pensem em algum tipo de negociação que envolva aí o James Harden. Mesma coisa para o Dallas, o Dallas estava com esse objetivo do Yannis, não tem mais, quem sabe eles não fazem uma troca para envolver o James Harden e aí sim ter ainda mais chances de conquistar o título já nessa temporada. Continuando a falar de Houston, uma notícia muito triste na noite dessa terça-feira, no amistoso que estava jogando contra o San Antonio Spurs, o ala Chris Clemons teve uma lesão triste, né? Lesão do tendão de Aquiles, você vê que é sozinho, né? Vocês estão vendo as imagens aqui também. E ele sente, a impressão é que ele olha para trás como se alguém tivesse dado uma pancada e infelizmente esse é o típico movimento que faz quando alguém tem uma lesão no tendão de Aquiles. Teve que sair, infelizmente, de cadeira de roda, provavelmente a temporada para ele já acabou. Bom pessoal, é isso que nós temos no vídeo de hoje, essas notícias importantes na semana. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, estão todas aqui embaixo, é só clicar lá e acompanhar todo o conteúdo que a gente tem feito no Twitter, no Instagram, Facebook. Tem bastante coisa legal, a gente tem interagido cada vez mais com quem acompanha a gente lá no Instagram, né? Mandando sempre perguntas, a gente vem respondendo com muita frequência. Está bem legal, segue a gente lá. Até a próxima, tchau, tchau!